A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Ligue 180. Deposição da inflação do período, mais 5% de aumento real. Desde o primeiro dia das paralisações, já aconteceram oito rodadas de negociações sem avanços. Segundo a FETRAF, mais de mil agências estão fechadas em todo o Estado, incluindo o Banrisul e a Caixa do município de Itapes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.